Oi mãe e pai, hoje tá muito, muito frio. Eu vou levar a câmera até o Chris Park, aquele parque dos esquilins que eu tirei fotos na passagem. Tá muito frio. Desse lado nós temos uma universidade, eu acho que é só um campus da universidade. De novo o museu, um prédio velho, bem bonito. Deixa eu mostrar pra vocês os esquilos. Esquilos Peraltas na Rory. Tentar aproximar sem assustar. Aqui embaixo tem um me olhando, que eu morro de medo que eles me ataquem. E aqui a gente tem alguns na Rory. Olha, vocês conseguem ver? Aqui eu tô chegando no parque, só pra vocês entenderem. Avenida. Já falei que tá frio hoje, tá muito frio. Vamos chegar mais perto. Finalmente chegamos no Queen's Park. Aqui esse memorialzinho na frente. Aqui algumas coroas de flores. Restaram de domingo, que teve o Remembrance Day, em homenagem aos soldados que lutaram nas guerras. E o parque é incrivelmente bonito. Com ali um esquilo, algumas árvores totalmente sem folhas. Outras falando tchau pras suas folhinhas. Bem bonitas mesmo. Aqui o esquilinho chegando perto. Daí eu olho e disfarça, finge que não tá me vendo. Mas vamos lá que eu vou mostrar o parque todo. Um parque... Grandinho. Bem bonito. A gente tem muito esquilo. Tem muito esquilo. Eu não sei se tem mais esquilo ou asiático aqui. Não sei por que o chão tá parecendo meio laranja. Meu avermelhado aliás. Outros quilos. Embora seja tudo gramado, nos lugares onde as pessoas podem pisar, tem isso daqui no chão. É tipo uma serragem. É diferente de onde tem a grama. Olha, tá ventando. As folhas todas caindo. Olha como são bonitas as filhas. Ah, é bem diferente. É bem bonito mesmo. Tem uma árvore muito bonita. Tem um monumento em homenagem a um rei. Vou descobrir agora quem ele é. Não sei se o vídeo eu tô mostrando direito, mas é um cavalo. E o rei. Imensos. Estátua equestre do rei Eduardo VII. Um presente da Índia. Foi trazido pra cá em 1969. O parque existe desde 1860. Chama Parque da Rainha. Queen's Park. Que significa em inglês Parque da Rainha. O parque existe desde 1860. Até 1920, por aí, do Canadá. Não era reconhecido como independente da Inglaterra. A independência veio depois da Primeira Guerra. E ainda hoje, com a independência, eles dependem, eles devem obediência à rainha. Eles ainda cantam God Save the Queen. Aqui de cima dá pra ver uma visão um pouco melhor do parque total. Olha, ele é um quarteirão todo. Só o parque. Olha, ele é um quarteirão todo.